No vídeo de hoje, Minecraft Ultimato, eu pretendo pegar algumas construções de alguns amigos youtubers e também fazer minha própria fazendinha. Então se você quer ver isso daí, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e depois vem comigo. Fala meus queridos, tudo certo? Aqui é o Scorpion, bem-vindos para mais um vídeo de Minecraft Ultimato. E é o seguinte, guys, estamos aqui no episódio, acho que 5 ou 6, e é o seguinte, guys, estamos voando. Scorpion, você está usando criativo? Meu Deus do céu, não pode? Calma meu jovem campanhoto, eu não estou usando criativo, eu estou apenas usando o que a gente passou 2, 3 horas desenvolvendo, que foi nada mais nada menos que o nosso Health Heart The Angel Ring. O nosso Angel Ring, que é o anel dos anjos, ele nos permite voar. É como se a gente estivesse no modo criativo, mas aqui no modo survival. Bom, então agora não será mais necessário a gente usar mochila jato, não será mais necessário usar bota de normal, a gente vai poder usar bota de amante, só bota massa, show de bola. É como se a gente estivesse no criativo, eu amei isso aqui, eu amei, tipo, muito. Bom, vamos pegar aqui então a nossa grande e incrível armadura já, né, vamos ficar 100% diamante. A galera falou pra mim que diamante nesse servidor, que tem muitos mods, é como se não tivesse nada, né? Mas eu falei, quer saber? Dane-se, não tem problema, eu vou usar diamante mesmo que eu sou raiz. Galera, quem me ajudou a conseguir essa energia pro nosso Angel Ring foi o Nofaxo. O Nofaxo, obrigado, ele está emprestando a energia dele. E outra coisa, guys, eu queria fazer uma fazendinha, sabe? Eu queria fazer aqui do lado uma fazenda pra algum bichinho que eu queira trazer, sabe? Porque a nossa casa tá muito pobre, tipo, não tem muita coisa. É uma mansão, mas falta coisa, tipo, tem oportunidade de fazer uma cerca aqui com um animal, sabe? Eu acho que isso eu vou pegar agora, eu vou pegar aqui umas madeiras com cerquinha pra animal, etc. Eu ganhei um mascote cama, que eu não faço ideia do que isso aqui faz. Tá, eu não sei o que é isso aqui, mas muito obrigado quem me deu de presente, véi. Vai ficar guardadinho no meu coração. E eu ganhei um monte de cherry e um chapéu de bruxa. Caraca, hein? Chapéuzinho de bruxa monstro, não vou usar não que eu quero ficar com o meu capacetão de diamantes. Eu queria fazer um cercado, né? Tá, eu acho que essa madeira da selva vai ser legal. Vamos duplicar aqui então com os MCs. Show de bola. Aqui, ó. Pegar agora várias madeiras da selva. Esse aqui, tipo, MC é a melhor coisa, mano. Eu expliquei nos últimos vídeos como é que funciona o MC e tal. Então eu não vou ficar repetindo, mas basicamente, com isso daqui, tem 829 mil pontos. Isso aqui tem 32. Então um pack, eu vou gastar 2 mil pontos, né? Outra coisa que eu quero fazer é o seguinte, guys. Eu preciso fazer urgente uma sacola de alquímico. Porque eu perdi a minha anterior e tinha muito item dentro dela. Se bem que ela é bem barata pra fazer, véi. É só pegar esses pó e tal. Isso aqui eu tenho, mano. Eu vou fazer essa sacola agora. Galera, acabei de fazer o baú alquímico. Finalmente. Foi mó trabalho. Eu não tava conseguindo acertar ele. Agora eu vou precisar de lã e pó de alta covalência. Isso aqui é fácil, véi. Eu espero que eu não tenha gasto meus pós de alta covalência. Eu devo ter mais aqui. Aí, guys. Tá safe agora, mano. Consegui pegar as coisas que eu queria e consegui fazer a sacola. Olha só. Olha o tamanho disso aqui, véi. Eu tinha muita coisa aqui dentro, véi. Olha só, véi. Que massa. Eu morri, a sacola pegou fogo. Eu só peguei uma outra. Que bacana. Mascote cogovac. Isso aqui eu não lembro, não. O que é isso aqui? Washer. Isso aqui faz crescer grama. Não, é tudo que eu não quero, véi. Boa, guys. Tô fazendo umas cercas aqui. Show de bola. Porque eu quero fazer um lugar só pros bichinhos e tal, sabe? É isso que eu tô fazendo agora aqui. Botando umas cercas pra gente fazer um lugar pros bichinhos. É estranho porque essa atualização aqui não tem um mapazinho do lado. Pra você craftar mais rápido, sabe? Aqui é mó demorado pra você conseguir craftar as coisas. Graveta que não falta agora, rapá. Colocar um pack aqui. Um pack aqui. Vou pegar agora um pack de madeira. Boa, guys. Então vamos começar a nossa construção. Aqui eu quero que seja um lugar apenas pros nossos animais. Que animais você vai fazer aqui, Scorpion? Vai ser segredo, véi. É um animal que tem na Amazônia brasileira. Não tem na Amazônia brasileira. Mas é um meme isso daí, hein? Galera que manja dos memes e tal, tá ligado o que eu tô falando? Ó, o Mano Z tá chamando a galera pra postar corrida, véi. Como assim postar corrida? Eu quero postar também, rapá. Tá maluco, ó. Antes eu quero fazer a floresta aqui de girafa. Já falei que eu vou pegar, mano. Eu quero pegar girafa. Eu quero encontrar girafa nesse servidor, rapá. Ó, guys. Eu já peguei aqui uma girafa nesse golden laço. Olha que bacana, véi. Esse vai ser o maior rolê, o rolê mais aleatório da minha vida. Agora eu preciso tirar essas tochas horrivelmente feias daqui, né, véi? Calma aí. Vamos tirar essas tochas daqui. Eu quero encher de girafa. Ô, Zé, ó, vem aqui, mano. Me ajuda a conseguir umas girafas pra minha casa, véi? Eu ajudo, véi. Aqui na Django a gente acha fácil. Não acha nada? Eu já sei o lugar de ter girafa, véi. Eu só tô colocando tochas. Tem alguma coisa que ilumine a casa que não seja tochas? Eu acho muito feio. Ah, tenho, mano. Eu tenho umas lanternas aqui, véi, ó. Ó, é bonita? É, é bonita. Depende do que você vai usar. Olha aqui, ó. Eu tenho essas aqui, mano, ó. Você dropou uma banana aqui? O que é isso aqui? Miner's Helmet? Isso aí, coisa fora. Ah, tá. Aonde? Ah, esse daí é show de bola, véi. Ilumina bem? É, ilumina. Tem essa dourada também que eu joguei aí. Qual? São boazinhas. Essas aqui, ó. Deixa eu pegar aí, então. Vou botar ele no centro. Mano, tá tendo muito mob spawn aqui na minha casa. Tipo, muito mesmo. Caraca, o que é isso aqui? Galinha que avoa por gringo. Ai, que querido, mano. Ele me deu um presente, véi. Ele me deu uma galinha. Eu não tinha visto. Hey, Scorpio, eu fiquei sabendo que você estava com dificuldade em se locomover pelo server. Então eu te deixei um pequeno presente natal. Para domá-lo, basta dar pata de coelho para ele comer. Caraca, gringo. Obrigado, mano. Caraca, véi. Como é que eu vou alimentar ele sendo que ele está preso? Então, você tem que abrir ele. Ele deixou a comida de coelho aí. Deixou, deixou. Estou aqui com pata de coelho, mano. Pé de coelho. Ai, vai fugir, vai fugir, vai fugir, vai fugir. É só jogar por ele. Estou jogando, estou jogando, estou jogando. Vai fugir, Zéio, seu filho da mãe. Zéio! Zéio! Caraca, Zéio. Calma, calma. Ele está com raiva de mim, velho. Ok, ó. Claro, você... Deixa eu pegar esse bicho. Fica parado, Zéio. Fica parado. Droga, droga, droga. Calma aí. Vem aqui, pega. Eu não consigo pegar ele, velho. Deixa eu ficar longe, espera. Vai, pronto, vai. Vem aqui. Ufa. Ai. Ai, meu coração, Zéio. Quase você fez eu perder meu dragão, mano. Essa aqui é a tocha que você falou? A tocha magnum? É, mega tocha. Ah, então é ela que já está... Ela já está spawnando... Já está tirando os mobs de perto. Já, ela já atira, já. Ela mobou, velho. Mas ela tira de quantos metros? Porque aqui é bem grande, né? Acho que é um... 100%, velho. Nossa, você botou tocha aqui. Meu Deus do céu. Mano, tá... Ficou muito feio a minha casa, mas, velho, estava tendo muito mob spawn aqui. Tipo, um bagulho absurdo. Ó, ele... Bora lá pegar o negócio, então. Mas eu queria domar... Eu queria domar esse bichinho aqui, velho. Vou botar ele dentro de casa, velho. É mais fácil. Vem aqui. Fica dentro de casa, bichinho. Bota dentro de casa. É o Jorginho. Agora você pega a comida de coelho e joga no chão. Ah, é só jogar no chão? Aí, isso. Aí ele está comendo. Isso, meu querido. Pega... Traz a sela. Traz a sela aí pra mim, por gentileza. Ai, Jorginho. Eu tenho um amigo agora. Oi, Jorginho. Eu tenho dinossauro, velho. Que legal, mano. Muito da hora. Tu já viu o dragão? Também tem os dragões, velho. Não, eu não vi, não. Nossa, quando tu vê o dragão, você vai ficar doido. Toma aqui, ó. Ó, eu não consigo caçar na em cima dele, velho. Não consegue. Ah, não. Foi bug, foi bug. Agora foi. Boa. Caraca, Jorginho. Ninguém vai roubar o Jorginho, né? Olha que legal, galera. Tem até o barulho de asinha. Comentado, que depois eu procuro... Ai, shit. Depois eu procuro as girafas. Vamos fazer corridinha. Ai, mano. Você vai deixar eu ganhar, né? Ah, talvez. Você acha que esse machadinho é mais forte do que o que eu tenho? É, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Hã? Toma! Vamos ver se você vai ficar tão bravo assim agora. Morre, Zinho. O que você quer dizer sobre esse... Eita, preto. Esse caro laser aí na sua cabeça. É uma minigua isso daí? Ele não funciona, é um bosta. Vai, vamos lá. Como é que é pra eu escolher, velho? Eu vou escolher o vermelho Scorpion, mano. Tá. Então eu vou no branquinho aqui. É uma corrida então mesmo? Uma corrida. São duas voltas, tá? Tá. Você que fez a pista? Eu fiz. Eu tô fazendo ainda. Eu tenho que deixar mais bonitinha. Você quer fazer a volta de reconhecimento? Pode ser. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos fazer a volta de reconhecimento pra você ter uma chance de ganhar. Ah, você acha que vai ganhar de mim? Mas é claro. Tá falando sério? Ei, rapaz. Scorpion aqui é do GTA, velho. Nossa, que massa. Cuidado pra você não sair da pista aqui, ó. Aqui você tem que dar uma freadinha. Não parece Mario Kart isso aqui, mano. Ó. Legal, né, velho? Caraca, e essa água... Ô, igual Mario Kart. Eita, você me bateu. Igual Mario Kart, mano. Que legal, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 3, 2, 1, vai. Não, já larguei na frente, rapaz. O pai é brabo. Ô, velho, tu tá usando o hack. Você não tava tão rápido antes. Ah, eu tava... Tava te olhando, aprendendo seus... Seus comandos. Ah, tu tá usando o hack, tá andando debaixo da terra aí, mané. Eita, meu Deus. Ah, é porque fica largado. Aquele da mãe... Não! O que aconteceu? Fugou. Fugou tudo, velho. Droga, droga. Vamos lá, cara. Vamos lá, frente. Droga. Eu tô achando que a gente é aqui. Tô sentando o tiro em você, mano. Ai, não. Eu tô... Tá muito difícil aqui, velho. Eu tô saindo pra fora toda hora. Vai, passa pela parte do Mario Kart agora, na aguinha. Não. Os mobs chatos me incomodando. Ah, mano. Batinho, batinho, batinho. Eu acho que eu vou ganhar, hein, chatinho. Vou ganhar, hein. É duas voltas? Duas voltas? Duas voltas, duas voltas. Eita, pera. Eles passam de mim, mano. É, mano. Scorpion é brabo, velho. GTA... Não! Tu me jogou pra fora. É, o pai quer... Eu sou bom, mas eu vou ganhar de você. Ah, não, velho. Ah, não, mano. Tá bugando aqui os negócios. Já cheguei, mano. Ah, já chegou, né? Tô falando sério, tô aqui. Olha lá, mano. O cara tá usando hack, velho. Tá gravado. Tô aqui, mano. Tô esperando. Cortou o atalho, mano. Cortei não, mano. Tô aqui te esperando. Tá igual o Feno, mano. O Feno usando hack. Eu não usei hack, não, ó. Tô aqui. Tô até matando os zumbis. Tá dando tempo. Eu achei fácil, velho. Olha aqui, ó. Meu kart aqui, ó. Acertei. Achei fácil, velho. Achei fácil. Vou levar o Jorginho pra hora daqui, mano. Muito obrigado. Próximo você vai honestamente, tá bom? Não, você que foi honesta. Bora, Jorginho! Aí, galera. Vocês viram que não tem. O Scorpion ganhou. E foi tudo ali na humildade. Um pássaro, né? É um dinossauro. Agora eu quero encher minha casa de negócio. Quero encher minha casa de girafa. Jorginho, vamos lá embaixo que eu vou te guardar. Nossa, ainda bem que ele caiu na água, mano. Caraca, Jorginho. Vem aqui. Pega você. O mó fofo foi o mano gringo, né? Tá, agora eu tenho um spawn aqui que eu setei. Que eu sabia onde é que teria girafas, né? Eu gosto de girafa. Então vamos teletransportar pra cá, ó. E olha as girafas, mano! Bora, pegar uma girafa aqui. Eu não sei o que elas comem. Não sei como elas se produzem. Não entendo de girafas. Mas eu lembro do meme daquela menina que falou que tinha girafas na Amazônia. Isso eu não esqueço. Vamos pegar aqui mais uma girafa. Nossa, tem muita girafa. Eita! Eu consigo fazer o Jorginho atacar girafas, mano? Eu não sei, não vou fazer isso aí não. Vamos pra nossa casa. Ó, guys, eu vou distribuir essa tocha aqui. Que de acordo com o pessoal, ela inibe o spawn de mob, né, mano? Eu espero que funcione, véi. Tá muito feio a minha casa com essas tochas aqui. Mas... Foi necessário, né, véi? Não tinha muito o que fazer. Deixa eu salvar essa aqui. Eu não faço ideia de como é que faz ela. Nossa, tem 53 mil de MC, mano? Tá lasqueira. Deixa eu reproduzir ela aqui, então. Calma aí que ela deve ser boa. Gastei todos os meus MCs e deu 15 tochas, véi. Que tristeza, tá maluco? Ó, guys, tô tirando todas as tochas possíveis aqui. Porque falaram que isso aqui vai inibir o spawn de mob. Eu espero que seja tru da tru, véi. Senão vai começar a spawnar os bichos aqui em casa. E vou fazer cabum. Parece que com uma tocha você tem 100 blocos de proteção, sabe? Eu nem sei como eu faço ela. Eu só dupliquei. Opa, tem florzinha aqui, hein? Não lembrava dessas florzinhas. Acho que alguém colocou. Ó, isso aqui é mob que fica explodindo, mano. Vindo encher meu saco. Aí, guys, enchi de tocha já. Tá show de bola. Coloquei umas 5. Opa, Feliz Natal. Quem que me deu isso aqui? Ó, matéria vermelha, véi. Esse item pode ser replicado com U-Matter. Ok, isso aqui eu sei. Mas o que que é isso aqui, véi? 21, 20, 50, menos 641. Vamos ver quem me deu esse presente. É a coordenada de algum lugar. Boa, guys. Vamos se transportar pra lá. Vamos ver. Eita! Que susto, véi. Ué, me deram uma coordenada furada aqui. Me deram uma coordenada aleatória só pra me trollar. Mas ok, obrigado quem me deu aquele presente. Vamos pra nossa casa aí de novo colocar nossas girafas, véi. São várias girafas que eu quero colocar. Eu deveria fazer mais Gudenlaço, né? Ué! Que susto, véi. Uma girafa tinha sumido, mano. Aí, ó. Produção de girafa, rapá. Várias girafas pra felicidade de todos. Guys, cheguei aqui pra buscar mais girafas, véi. Acabou elas... Esses bichos da Amazônia. Opa, tem tigre, mano. Que legal! Vem aqui. Peguei um tigre. Como é que faz pra domar o tigre, véi? Tá, vou levar... Eu acho que eu tenho que dar carne pra ele, né, mano? Eu tô achando que eu tô jogando o Planet Zoo, guys. Porque, pelo amor, vai ter tigre, vai ter girafa, vai ter tudo que é bicho, véi. Ó, bicho. 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 Não, esse aqui não. Eu acho que o bicho não vai matar os outros, né? Aí, galera, ó. O tigre tá vivendo muito bem com a girafa, mano. É uma amizade, né, mano? O que que eles comem agora, véi? Você come peixe? Filha da... Tu me atacou? Por que você tá me atacando, tigre? Eu vim aqui pra ser seu amigo. Tigrinho, ó. Ei, ei. Gatinho. Gatinho. Não sabe se comportar, vai ficar preso. Já temos lugar pra tigre. Já temos lugar pra... É, só falta lugar pra dinossauro, né, mano? Dinossauro, etc. Agora é o seguinte, véi. Eu acho que vou ter que fazer duas camadas de cerca pro tigrinho, porque pelo visto ele pula. Beleza, hein, guys? Tô aqui na minha mesa de experiência e tal. Eu vou encantar a nossa... A nossa... A nossa... É, de diamante. Só que é o seguinte, eu gosto da atualização 1.16 porque ela tem o rebolo, né? Que basicamente tira encantamento, se você quiser. Eu não sei se aqui a gente vai ter isso daí, não, mano. Tá, vamos pra aqui pro level 30 e... Opa, eficiência 4. Tá ótimo. Nem vai precisar tirar o encantamento. Eficiência 4, rapaz? Ih, rapaz, não tem nem como. Olha aqui. Mas eu sou de chorar em alemão. Aprendiz 3. Vamos pegar aqui agora e encantar também a nossa bota. Pra quem não sabe como é que eu tô fazendo o XP e tal, eu venho aqui, ó. Venho nessa nossa mesa. Eu tenho os MCs suficientes, ó. Tenho 500 mil aqui. Eu pego um frasco. Gasta... Gasta 50 mil cada frasco, véi. Bom demais, guys. Aqui, ó. Proteção nível 4 na bota. Não vem mais nada além disso. Que porqueira. Mas tô feliz. Tô contente com o resultado. Vamos botar a nossa bota aqui. E é isso. Galera, fala que diamante não é muito bom no mundo onde é que existe tantos mods. Eu também aí, véi. Eu uso diamante pra lá e pra cá. Beleza, bom dia, tigrinho. Se você fugir, eu vou ficar muito triste, meu querido. Fica quietinho, tá? Eu vou trazer mais amiguinhos pra você. Não se preocupe. Vou lá pro mundo das girafas. Pegar aqui, ó. Golden laço pra todo lado. E eu vou levar amiguinhos pra você. Eu consigo levar girafas, mas eu acho que ele vai querer comer as girafas, né? Oh, um mobzão massa. Calma aí, eu consigo roubar esse mob? Não consigo, mas eu deveria estar com um laço de roubar mob. Ah, Skeletor has too much health. A gente tem que reduzir a vida dele pra dois corações só pra gente poder roubar ele. Olha que legal. Vem aqui. Calma aí. Reduz a vida dele. Boa. Aí, ó. Dois corações. Posso roubar ele. Aqui, ó. Vem aqui. Vem, 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 vem. Vem aqui. Tome. Caraca, eu roubei um esqueleto, mané. Agora eu fiquei feliz. Eu queria achar uma cobra, véi. Oh, foi só falar. Olha aqui, ó. Caraca, que cobra legal, mano. Ele não é um roxo, ele mob. Então deixa eu deixar uma girafa aqui. Vou pegar... Olha, ele matou a girafa, véi. Caraca, ele picou a girafa. Guardei, adorei isso aqui. Caraca, eu vou deixar essa cobra de presente pra alguém, mano. Ó, galera, eu tô em live aqui também. O pessoal da live falou que se eu levar búfalo, o tigre come o búfalo. Ah, gostei, mano. Gostei, gostei. Tá, vamos botar umas girafas aqui. E agora eu vou lá pegar um búfalo pro nosso tigre comer. Ó, guys, achei aqui o búfalo. Show de bola. Vou levar pra essa comida do nosso tigre. O que que é isso? É um ciclope, véi. Caraca, que massa. Olha que doido, eu consigo pegar ele. Tá, eu tenho que reduzir ele pra... Caraca, ele mata os mob, véi. Se eu tiver um ciclope dentro da minha casa, vai ser show de bola, porque ele vai matar os bichão por nós. Ele tem armadura e ele também tá com muito coração. A gente tem que diminuir a quantidade de coração dele pra cinco. Caraca, um ciclopezão, moleque. Olha que legal. Ele me pegou. Para. Ai, caramba, ele é muito forte. Tá, priula, moleque. Calma aí que eu vou substituir aqui minha maçã por maçã dourada, véi. Vou pegar esse ciclope aqui. Vou primeiro atirar nele com a minha glock. Morre, 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 bicho. Vem. Vem, vem pra cima de mim. Vamos ver quantos de vida ele tem. Eu não posso matar. Ai, matei. Ele tá com pouca vida. Vem. Pá. Vem, vem, vem. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Não, eles vão matar ele. Não, eu não quero matar o ciclope. Vem aqui, deixa eu pegar ele. Peguei. Peguei. Ah, vai se ferrar. Lagoa, mano. Eu peguei ele e morreu. Caraca, quase que eu peguei o ciclope, véi. Boa, guys. Vamos deixar então aqui o búfalo pro nosso bichinho, né? Isso aqui não é o búfalo, é uma cobra. Vamos deixar aqui o búfalo agora. Isso. Nossa, ele vai acordar e vai fazer uma comidinha nova. Galera, onde é que eu tô aqui agora, mano? Tô no cavalo, o jegue de troia do mano Jazz Gostinho, véi. Que legal isso aqui. Deixa eu ver. Ah, olha aqui o Mike, véi. Isso aqui eu deixei esse presente pro Jazz numa live, véi. Eu peguei o filho do Mike e coloquei aqui. Inclusive, eu tenho que achar o filho do Scorpion, véi. Ah, meu filho tá guardado. Não lembra onde. Vou deixar ele guardado em algum lugar. Ó, guys. O gringo também deu presente pra outras pessoas. Ah, fiquei meio triste agora. Pensava que eu era exclusivo. Ai. Ai, Cacilda. Pensei que eu fosse exclusivo, mano. Ah, mais pessoas ganharam aquele bichinho. Guys, sabe o que eu tava pensando? Eu gostei muito desse cavalo de jegue aqui. Será que o Jazz ficaria muito triste se eu roubasse? Barra, barra, Wendy. Pra quem não sabe, existe uma coisa chamada Word Editor. Que você, basicamente, consegue pegar a construção... Que saco, moleque. A construção que você quiser, simplesmente usando esse machado que tá na minha mão. Então, primeiro eu vou sentar o laço nesses caras. Mas agora eu vou marcar a primeira posição. Primeira posição, eu vou marcar aqui. Segunda posição, eu vou marcar aqui em cima agora. Quer ver? Opa, você não tava a ficar? Tava. Eu tô só fazendo uma coisa aqui rapidão, tá? Eu vou tirar depois. Vou tirar depois. Relaxa. Ei, você viu o Mike ali? Aham. Fui eu que deixei aqui, rapaz. Sério? Não foi o próprio Mike, não? Achei que tinha sido... Não, eu roubei o filho dele e deixei aqui de presente pra você. Demorou, valeu. Valeu. É um dos únicos que tá sobrevivendo. Boa, guys. Coitado, ele nem sabe o que eu vou fazer, mano. Eu vou dar agora um barra copy aqui. Um barra copy. Boa. E agora um barra barra save. Boa, salvei aqui. Agora eu vou levar esse cavalo de Troia pra mim. E vou me dar a transportar. Eu tô roubando construções dos youtubers, velho. Esses caras vão ficar doidos comigo. Tá, onde é que eu vou deixar o cavalo de Troia primeiro de tudo, mano? Quer saber? Vai ser bem aqui, mano. Qualquer lugar. Vai, vamos dar um barra paste aqui. Nossa, aqui vai ficar ruim porque não é plano, né? Ó, vamos ver. Barra, barra, paste. Ué, não funcionou. Ah, funcionou. Olha só, velho. Ficou perfeito, mano. Aqui eu copiei o show também. Calma, deve a gente fazer um lugar menor então. Calma aí, calma aí que eu fiquei curioso agora. Eu vou dar um barra, barra, undo pra tirar isso aqui. Vamos de novo agora que eu não gostei do que lugar não. Vamos lá. Dá um barra, barra, paste aqui, ó. Barra, barra, paste. Ué. Aí, ó. Ai. Destruiu parte da minha casa. Não. Tá. Destruiu meu jardim, mano. Não acontece. Mas pelo menos eu tenho um cavalo de Troia agora. Galera, não contem pro Jazz Ghost, tá? Mas acontece. Ah, eu ganhei aqui umas lanternas, velho. Gostei. Uma casa nova, mano. Eu vou roubar mais construções da galera. Eu acho que o pessoal vai ficar um pouquinho bravo comigo, mas não tem problema. Oi, Jazz. Olha que legal. Caraca, que chique, mano. Não, não, não tô falando da minha casa, não, mano. Tô falando da minha casa, não. Tô falando aqui do lado, ó. Você clonou meu burrinho. Clonei seu Jag, velho. Sabe que você ia me matar? Sabe que você ia ficar bravo? Ficou da hora, mano. O que você ia botar nele? Ah, eu não sei. Eu quero mudar o interior. Eu posso clonar mesmo? Pode, mano. Fica à vontade. Você já tá até com as minhas máquinas cabulosas ali, velho. Roubei o Jazz Ghost total agora, hein, mano. Não, fica à vontade, mano. Só que você tem que dar um outro nome. É o Jag Clone. Eu vou colocar Jag roubado de Jazz Ghost. Vou deixar aqui, então, na minha casa. Muito obrigado, Jazz. Valeu, mano. Tamo junto. Ah, foi de boa, guys. Só queria brigar comigo. Então eu vou clonar a deusa também. Dane-se. Vamos clonar a deusa, guys. Vamos ver aqui, ó. Barra, barra. Pós 1. Posição 1. E agora a gente vai pegar a posição 2, que é lá no alto, né? Pra pegar até o chapéuzinho dela. Vamos dar aqui um barra, barra, pós 2. Barra, barra, scan, save, deusa. Boa. Agora vamos lá pra nossa casa fazer esse clone. Barra, barra, paste. Vamos ver deusa aqui na minha casa. Ih. Não. O que aconteceu? Eu espero que eu consiga tirar esse cavalo daqui. Ui. Botou tudo normal. Opa. Ainda bem. Porque eu quase destruí minha casa agora, sem querer. Guys, tô aqui de volta agora. Eu espero que dê certo. Eu tô vendo que esses animais que são muito fofos, véi. Ninguém ataca ninguém. Mó querido. Eu queria trazer o escorpiãozinho pra conhecer essas pessoas, véi. Essas pessoas boas. Tá. O escorpiãozinho era pra estar por aqui. Ah, aqui, ó. O escorpiãozinho tá por aqui, ó. É um desses. Eu acho que esse aqui é o escorpiãozinho. Vamos ver. Vai. Filho. Ó, que querido. Vou te deixar lá no meu quarto, meu querido. Não sai do quarto, hein. Ó. O mundo... Eu vou deixar no meu quarto, véi. Porque ele tem medo de dormir sozinho. O mundo lá fora é muito perigoso. Não sai daqui, criança mal criada, mal levada. Guys, eu tentei... Acabei de tentar copiar a deusa, mas a deusa é imune a cópias. Olha isso. Ela ficou totalmente diferente. Ou seja, a deusa do Mike, do Tazercraft lá, é única. Olha lá. Ela não fica igual. Mas se eu remover esses blocos bugados aqui nas laterais e tal, eu acho que tem como a gente desbugar a parada e fazer funcionar. Mas é isso, galera. Hoje copiamos aqui, ó. Esse escudo eu copiei da Yu. Esse eu copiei do Jazz Ghost. Hoje esse aqui eu copiei ali da vila do Tazercraft. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta o que vocês acharam. Um beijo do Scorpion. Falou, fui. Até o próximo vídeo. Tchau.